Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano 2000 nos Estados Unidos e envolve uma jovem que tinha apenas 16 anos. Ela tinha muitos planos para o seu futuro, mas infelizmente eles foram interrompidos por um monstro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o caso de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lisa Gray. Lisa Mary Gray nasceu em 11 de julho de 1983, filha do casal John e Wanda. Uma criança alegre que conforme crescia, sua personalidade vivaz crescia com ela. Aluna promissora, ela sonhava em um dia se tornar professora do ensino fundamental. Em 2000, Lisa tinha 16 anos e estava prestes a começar seu último ano no ensino médio, na cidade de Fonten, no Mississippi. E estava ansiosa para começar seu próximo capítulo de sua vida. Durante seu último ano, ela foi um membro ativo do coral da escola e participou de vários eventos escolares. Ela também era uma cristã devota e estava ativamente envolvida no grupo de jovens de sua igreja. Além disso, ela sempre defendia seus colegas, que sofriam o bullying dos outros colegas. A jovem era muito próxima de sua mãe, com quem compartilhava todos os acontecimentos de sua vida. Era o verão antes de seu último ano e Lisa estava animada com seus planos para o futuro. Ela estava se preparando para a faculdade para se tornar professora do ensino fundamental, como ela sempre sonhou, desde criança. Além da mãe, Lisa era inseparável de sua melhor amiga, chamada Lisa. Ela estava sempre ao seu lado, dando-lhe apoio, as duas estavam sempre escutando suas músicas favoritas e se divertindo juntas. No ano 2000, Lisa conseguiu emprego no turno da noite no restaurante do seu tio. No dia 22 de junho, uma sexta-feira, ela saiu de seu turno como de costume, às 11 horas da noite. Quando ela pegou seu carro e dirigiu por um tempo, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela viu que um dos pneus do carro estava furado. Então, ela desceu e foi ali tentar da melhor maneira resolver aquilo. Já era tarde da noite, estava escuro. Mas, alguma coisa aconteceu com ela, porque ela não voltou para casa. E sua mãe, é claro, achou aquilo muito estranho, porque ela nunca tinha ficado até tão tarde na rua. A mãe dela ligou para o restaurante do tio para ver se alguém tinha alguma informação dela. Um dos cozinheiros informou a ela que tinha visto um carro na beira da estrada com o pisca-alerta ligado quando ele estava saindo do trabalho e deduziu que fosse o carro de Lisa. Os familiares dela logo localizaram o carro e descobriram que ele estava destrancado com o pisca-alerta ainda ligado. A bolsa e o celular dela estavam dentro do carro, mas não havia nenhum sinal da adolescente. A mãe de Lisa imediatamente chamou a polícia e uma grande busca por ela começou. A investigação sobre o seu desaparecimento começou com entrevistas com seus colegas de trabalho e clientes do restaurante. E uma pessoa se destacou. Thomas Edwin Laudan Jr., de 36 anos. Ele esteve no restaurante duas vezes naquela sexta-feira em que Lisa desapareceu. Na primeira vez, ele abordou Lisa, que claramente estava desinteressada. Embora parecesse um pouco estranho que ele tivesse aparecido novamente quando as portas estavam quase fechando durante a noite, ninguém percebeu que algo estava errado até que fosse tarde demais. Ed, como gostava de ser chamado, era um ex-fuzileiro naval. Ele era de uma família respeitada na área e tinha uma esposa e um filho de dois anos. A polícia achou bem suspeito o Ed ter ido duas vezes no restaurante aquele dia. Parecia que ele tinha alguma intenção com a Lisa. Então a polícia foi até a casa da avó dele, que ficava perto ali do restaurante, e que às vezes ele dormia na casa da avó. Ele não morava ali, mas era bem frequente ver ele no local. Então a polícia foi lá, viu o quarto dele, deu uma analisada, até que eles encontraram um short sujo de sangue. E é claro que isso chamou a atenção da polícia. Eles deram mais uma olhada ali na propriedade. Eles viram também a van, que pertencia à sua avó, e viram que dentro da van tinha uma corda, e que essa corda era bem suspeita e que talvez ele pudesse ter usado para cometer algum crime. Nesse ponto, os policiais obtiveram um mandado de busca para apreender uma van verde, que pertencia a Ed. Os policiais receberam a notícia de que o Ed estava pescando num lago que tinha na propriedade. Então eles foram até o lago em busca dele. Mas ele havia fugido. Um pouco depois, ele foi encontrado na beira de uma estrada, menos de 24 horas após o último avistamento de Lisa, com as palavras Sinto muito, gravadas em seu peito. Ele também cortou os pulsos. Ele foi levado às pressas para o Hospital Estadual do Mississipi para tratamento. Ao ser questionado sobre o paradeiro de Lisa, ele disse que não sabia nada sobre ela. No dia seguinte ao desaparecimento, infelizmente, o corpo de Lisa foi descoberto escondido atrás do banco da van de Ed. Ela estava sem roupas e uma autópsia revelou que a causa de sua morte foi por estrangulado. Mas os investigadores também encontraram uma câmera de vídeo e após levá-la à delegacia, eles assistiram a fita que estava nele, que mostrava Ed torturando e agredindo Lisa secundária. O rosto de Ed não estava visível nas evidências de vídeo, mas sua voz poderia ser ouvida claramente. A duração da fita era de quatro horas. As autoridades encontraram em sua van um objeto que Ed usou para agredir Lisa com seu DNA nele. Depois que recebeu a alta do hospital, Ed foi levado sob custódia e a polícia revistou a casa de sua avó, onde descobriram uma cova recém-cavada na floresta com um mapa por perto. A esposa de Ed o visitou enquanto ele estava sob custódia e foi após essa visita que ele decidiu confessar a agressão secundária, mas de início ele negou que tirou a vida da jovem Lisa Gray. Ele nunca teve problemas com a lei antes e afirmou que não tinha nenhuma lembrança do momento em que tirou a vida dela. O motivo por trás do crime de Ed parecia derivar de sua paixão não correspondida pela jovem que tinha apenas 16 anos. A gente percebe que naquela sexta-feira ele foi lá pela primeira vez, provavelmente se interessou pela adolescente, tentou ali alguns avanços e ela recusou. Provavelmente isso deixou furioso, então o crime foi premeditado, porque ele teve o plano, bolou o plano, de que furar o pneu do carro dela seria uma boa chance dele conversar mais uma vez com ela, tentar mais uma vez conseguir alguma coisa com ela, então os policiais deduziram que foi esse o motivo. Mas Ed afirma que ele estava apenas tentando fazer uma boa ação, até que Lisa disse a ele que não tinha interesse em ingressar no corpo de fuzileiros navais. Isso o deixou louco, já que ele era apaixonado pelos fuzileiros navais. Depois disso, os detetives acreditam que sabem o que realmente aconteceu. Segundo Ed, depois que o pneu do carro de Lisa furou e ela saiu do carro para resolver o problema, ele se aproximou para oferecer ajuda. Depois de se apresentar orgulhosamente como um fuzileiro naval, ele disse para ela não se preocupar, pois ele iria ajudar a resolver o seu problema. Enquanto trocava o pneu, os dois conversaram e ele perguntou se ela tinha interesse em entrar para o exército. Uma estudante do ensino médio com um plano de carreira definido, Lisa disse a ele que não tinha interesse em entrar para o exército e nem fazer parte dos fuzileiros navais. Enfurecido com o comentário inocente dela que só estava dando sua opinião, ele a agarrou e a forçou a entrar em sua van. Ele então a levou para a propriedade de sua avó, que estava em um local isolado, e cometeu os crimes. Ed foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau e acusações de agressão sexual. Os advogados de defesa falaram que ele sofreu abuso físico e sexual quando era criança. Os advogados de defesa dele tentaram explicar seu comportamento desviante, aligando capacidade diminuída. Eles também argumentaram que seu passado, que também foi marcado pelo estresse do combate, o tornou incapaz de diferenciar o que era certo e o que era errado. A moção foi rejeitada depois que especialistas do Hospital Estadual do Mississippi disseram que ele sabia, sim, dizer o que era certo e o que era errado. A pedido de seu cliente, o advogado também pediu a anulação dos mandados de busca e a rejeição de sua confissão de culpa, uma vez que ele havia falado sem a presença de um advogado. Mais uma vez, suas tentativas de encontrar uma brecha no sistema falharam. No julgamento de Ed, devido à grande atenção do público e o fato de ambas as famílias serem conhecidas na comunidade, o juiz concedeu a mudança. Três semanas antes do julgamento agendado começar, Ed se declarou culpado de todas as acusações, ao invés de esperar por um julgamento com o júri, embora fosse um caso de pena de morte. Apesar de ser questionado sobre sua decisão, Ed confirmou que entendia e queria prosseguir com a sentença. Durante a sentença, o advogado de defesa de Ed não interrogou as testemunhas, nem se opôs a nada, o que era bem estranho. A promotoria apresentou muitas evidências agravantes, incluindo a gravação. Quando chegou a hora da defesa apresentar as provas, o advogado de defesa afirmou que Ed os havia instruído a não apresentar nenhuma prova, mas para se proteger, ele compartilhou informações que poderiam ser consideradas provas atenuantes. O advogado de defesa informou ao juiz que Ed tinha um histórico de abuso na infância, como dito antes, que ele era um ótimo aluno, um fuzileiro naval dispensado com honra e não tinha ficha criminal. A defesa também forneceu um resumo da testemunha especializada pelo Dr. Gerald O'Brien, que pôde testemunhar que Thomas estava sofrendo de distúrbios mentais e emocionais extremos durante o momento em que ele cometeu o crime e não pôde avaliar a natureza dele. A promotoria pediu a pena de morte, que foi concedida pelo juiz. Ed finalmente fez uma declaração ao tribunal expressando remorso e pedindo justiça para a família da vítima. Ed foi condenado à morte pela primeira acusação e 30 anos consecutivos pelos crimes restantes. Após sua sentença, Thomas Edwin Laudan Jr. tentou entrar com o recurso, incluindo o pedido de assistência ineficaz do advogado, mas todos foram negados. 21 anos depois de estar no corredor da morte, Ed foi executado pelo estado do Mississippi em 14 de dezembro de 2022, por injeção letal. Ele pôde pedir sua última refeição, que foi costeletas de porco fritas, batata doce assada, torta de pêssego com sorvete de baunilha. Apenas algumas semanas antes, ele havia participado de um processo não resolvido que visava, por fim, ao método de injeção letal no estado do Mississippi, alegando que o uso de três drogas ao invés de uma era desumano. Vale a pena notar que seus valentes esforços para evitar seu sofrimento indevido não entraram em jogo quando ele torturou uma adolescente inocente que tinha apenas 16 anos por quatro horas seguidas antes de tirar sua vida de uma forma muito brutal. Aparentemente, sua preocupação com a humanidade só veio à tona quando sua vida estava em jogo. Depois de analisar a denúncia, um juiz recusou seu pedido de suspensão de execução. Segundo relatos, Ed estava profundamente arrependido de sua ação pouco antes da execução. Por isso ele disse Ed concluiu dizendo Ele foi declarado morto às 6h12, na quarta-feira, 14 de dezembro, pelo legista do condado, Heather Burton. Ele foi apenas o segundo preso executado no estado em 10 anos. Wanda Ferris, a mãe da vítima, também esteve presente na penitenciária estadual do Mississippi para assistir à execução do assassino Thomas Edwin Laudan Jr. Ela disse que o perdoou, mas não acreditou no pedido de desculpas dele. Ela disse Eu particularmente não quero ver alguém morrer, mas eu acredito que a pena de morte é importante. Eu acredito na justiça. Acho que a gente pensa muito no motivo desse caso, já que o Ed diz que foi por um motivo e a polícia acredita que não foi bem por isso. O Ed diz que ficou furioso porque a Lisa falou mal, nem falou mal, ela só disse que não queria ingressar para os fuzileiros navais e aquilo o deixou furioso. Mas a polícia não acredita nisso, acredita que ele já tinha alguma intenção com a jovem, por isso que ele foi duas vezes no restaurante na sexta-feira. Ela recusou os seus avanços e foi por causa disso que ele decidiu, naquele dia, que ia torturar a jovem e depois tirar a vida dela. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, foi um caso em que a polícia conseguiu muito rápido resolver, graças ali às pessoas que prestaram atenção no Ed, que viram que ele foi duas vezes no restaurante, que ele conversou com a Lisa e é claro que aquilo chamou muito a atenção, porque não era comum. E lembrando que ela tinha apenas 16 anos, ele tinha 36, era casado, tinha filho, enfim, ele ficou 21 anos no corredor da morte, teve a sua execução há poucos meses atrás, em 2022. E é um caso um pouco diferente até, porque hoje em dia é mais difícil a gente ver casos assim com execução, sendo a prisão perpétua a mais comum. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal do Irmão Bem e até o próximo. Tchau.